E aí galera, aí mais uma toada aqui pra vocês E vou oferecer essa toada ao nosso irmão Lau Lá da cidade de São Paulo Na brilhinha está escrito Na terra está se cumprindo O fim dos tempos está próximo E o povo está sentindo As trombetas vão tocar Comece a se preparar que o nosso Senhor está vindo Os sinais estão aí E muitos estão percebendo O amor de muitos friando Por isso se corrompendo Você já pôde assistir Terremoto no Haiti Com tanta gente morrendo A terra já está tremendo No Chile também tremeu Deu terremoto na China E muita gente morreu Vento a mais de cem por hora Só está restando agora A vinda do Filho de Deus O que manda a natureza Está muito diferente Cada ano que se passa O sol se torna mais quente Matando o verde e as flores Nem mesmo os ventiladores Refrescam o corpo da gente Hoje em dia não dá gosto De assistir televisão Porque nos telejornais Só passam destruição É revolta na família É pai estrupando o filho É irmão matando o irmão A vaidade do povo Hoje está grande demais É tantos filhos rebeldes Que não respeitam seu pai É doença aparecendo É tanta gente morrendo Só tirando nossa alegria É homem-bomba explodindo Muito na pedofilia É doença aparecendo É tanta gente morrendo No mundo de hoje em dia Se convidam pra igreja Muitos falam que não dá Outros dizem Não tem um tempo De ir pra igreja orar Dizem Deus não acha graça Mas se tem festa na praça Não precisa convidar Aqui eu vou terminar Atuada nesse momento Pra cantar o que eu cantei Tem que ter conhecimento Tô alertando vocês Atuada que eu cantei O nome é o fim dos tempos Show, gado! Valeu!